É muito tranquilo, todo ficará sua. Ih, ih, acorda, acorda! Olá! Olá, galera! Olá! Oxi, por que vocês estão aqui? Por que vocês estão aqui? É porque... Vamos decidir qual é o seu favorito. Vamos ver qual será o favorito. E bem assim, isso vai ser a parte 1. E todos vão comentar nos comentários quem é o favorito. Quem vai ser o favorito. E quem acertar. E quem tiver com mais votações vai ser o favorito. Entendeu? Então, quem vocês acham que vai ser o preferido? Quem vai ser o mais votado? Então, quem você acha que vai ser mais votado? Bob Esponja, que dá uma gargalhata muito... Patrick, o cara bobão, que é o personagem mais bom do Bob Esponja. Among Us, o meu personagem, que é o preferido na galáxia. Que é o meu preferido na galáxia. O sapo, o que faz os pulos mais altos que os outros sapos. O polvo, o que fica mudando de sentido. E quando ele fica no modo triste, significa que ele tá bravo. E quando ele fica bravo, ele fica poderoso. E o peixe, que nada. O peixe, que nada. A girafa tem um pescoço muito longo. E também, antes foi o principal da sala. E também esqueci de falar. O Among Us também agora é o principal. Ao do canal. Antes a girafa era cachorro. Ele é muito legal, mas odeia o sapo. E o sapo também odeia o cachorro. E ele tem muita vontade de brigar com o sapo. De tanto que o sapo bate nele. E também, Tails, o melhor do mundo. Amigo do Sonic que pode voar. Mas agora, o Sonic e Tails agora estão competindo. E o Sonic tá torcendo pro Tails. E o Tails tá torcendo pro Sonic. E o Sonic, que tá torcendo pro Tails e pra ele mesmo. E também é o mais rápido. Qual desses tem que ser os preferidos pra vocês? Então, comenta aqui nos comentários. E faça sua votação.